Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de U-Boat. Pessoal, nós voltamos aí no porto, aceitamos a recompensa, né, que foi a pesquisa dos snorkels. Eu estou prestes a fazer o upgrade em si. Vamos lá, os snorkels são 8 mil que a gente vai gastar o upgrade. Vai ser um dia apenas, rapidinho. Vai ser um sistema de canos que a gente coloca acima da superfície d'água quando eu estou submerso. Não, lógico que você não vai fazer a 100 metros de profundidade, né, mas é uns caninhos aí pra gente poder tentar usar. Eu acho que usa o motor a diesel lá embaixo. Outro upgrade que eu achei bom foi esse aqui, ó. Dormiu um. Então, T-1 da Cunin Tower, que tem mais armadura do que a normal e equipada com duas metradoras antiaéreas adicionais. Então, me parece ser uma boa ideia, né. Quatro dias aí de espera. Vamos aguardar? E galera, eu estou fazendo a pesquisa também dos snorkels que tem uma proteção contra radar, né, pra ser mais difícil de detectar quando eu ficar abaixo d'água. Eu imagino que se eu fizer esse negócio, e o boat off-duty, né, se eu fizer esse negócio, eu acho que eu vou ficar imune a aviões, né. Porque se eu ver o avião, eu vou pra baixo d'água, e ele não vai conseguir saber onde eu tô. E aí eu posso ficar o tempo que for, né, abaixo d'água usando o motor a diesel, seria bem de boas. Vamos deixar esse negócio aqui sugar um pouco. Ó, 0.3, 0.2. Às vezes, às vezes chove o negócio aberto, né, lá em cima. E aí, enche um pouco aqui de água, né, e aí dá nisso aí, mas tudo bem. Boat off-duty, mais um. Olha só, olha, rapaz. Agora ficou grande, hein. Precisa de um líder, o que é isso aqui? Breda. Como assim? Que porcaria é essa? Tem a MG C30. E tem essa Breda 13. Como é que funciona esse negócio? Vamos mandar alguém ali. Eeder. Como é que funciona? Eita, peraí, eu tô sem peito. Ah, tá, ela tá bugada. Pera. É que a gente tá... Tipo, ela tá lá, mas eu não tô vendo, tá vendo? Olha aí, ó. Caraca, véi. Beleza, deixa eu dar uns tiros com ela pra ver como que é. Eita. Ah, mas eu meio tranquinho, né? Então, se eu pegar mais um líder, nós, em teoria, poderíamos ter três pessoas, né, atirando nesse negócio. Eu peguei mais um engenheiro, então talvez eu precise de mais um líder pra gente colocar, né, quando tiver a gente chegando nos aviões, três pessoas ali, né, fuzilando pra tentar derrubar. É o que eu tô achando que quando eu fico muito perto, tá vendo? Ele fica transparente aí, fica horrível. Mas, beleza. Vou avortar aí, fio. Certo. Como é que estão meus snorkels? Ele mostra? Será que são esses caninhos aqui em cima? Imagino que quando eu tiver embaixo d'água ele vai subir, né, e aparecer lá em cima. Mas, por enquanto, não. Nossa torre, então, tem um pouco mais de defesa. Lá em cima, né, o meu canhãozinho tá de boas. Deixa eu só ver se as novas metralhadoras, né, elas têm munição ou se não, né, às vezes você precisa comprar a munição delas já. O que que você tem? Munição. Deckgun. Fleck. Eu acho que Fleck é pra todas as metralhadoras, hein. Então, todas elas estão compartilhando essa munição toda. Porém, isso tá de boas. Acorda aí, 14 minutinhos. Só pra trazer as balas. Perfeito. Tovisk. Todo mundo tá pronto. Você vai ser o cara do engenheiro, né, do motor. Vamos upar também, que eu não upei todo mundo. Então, Skills, você é nível 2. Handman ou Salvager? Bom, você já tava, né? Tá. Próximo. Skills, você também é o cara que escuta melhor, beleza. Você. E eu, só eu? Ah, você upou, né? Expert. Então, as silenças feitas pelo oficial no Headquarters são mais rápidas. É. Fazer o quê? Tá, né? Você não vai pro Headquarters, mas... Foi você que fez isso? Foi. E... O oficialzinho aqui. Que é líder também. Skills. Também, Expert. Pesca. Que é líder. Não dá pra pegar o de baixo. E eu vou aprender... A... Fazer nada, né? Porque eu sou muito inútil. Caralho, velho. Eu sou muito inútil. Beleza, pessoal. Então, vamos lá pegar uma missão. E vamos sair daqui. Missão do momento. Pede, Officer. Quais as ordens do negócio Viajar para o porto Will Esse negócio, onde é que fica? Aqui, né, pra mim mudar deste porto pra esse Aqui é Afundar um monte de navio nessa área Que é muito ruim e atacar o porto Não, vamos só mudar de porto Eu nem gosto muito desse porto aqui, porque ele é muito isolado Então, vamos fazer esse negócio Bom, pessoal, chegamos no porto O pessoal da live não viu Nenhuma barbeiragem, a gente chegou aqui Muito suave, não fomos pela terra E... Cadê o oficial local? Ali, o oficial, precisa ser o skipper E aí? Obrigado Temos nada de pontos, beleza Qual é a minha missão que vai ser feita aqui? Deixa eu ver, espionagem Cardiff Docks, patrulha e patrulha Vamos fazer uma espionagem É arriscado Mas com meus snorkels Que a gente acabou de fazer Eu tenho um pouco de esperança que a gente vai conseguir Talvez, talvez Vamos lá fazer espionagem, vai 30 mil mais 75% Tem algum bônus melhor, não? Straight ships Dieter's Shoes Espionagem Nunca deu errado Beleza E num princípio Bom, não tem por que parar num porto e não reabastecer Rapaz, nessa brincadeira aqui a gente pesquisou um negócio Deixa eu dar uma olhada New do Headquarters Pega esse cara aqui, ó Anti-radar coaching para snorkels Então o radar não vai poder detectar a gente Aceito Perfeito Perfeito E... Detector melhor Recondicionar Toaletes melhorados Hidrofome Hidrofome é... É soviético, né? Deixa eu ver Armored Coring Towers daqui Talvez seja melhor, viu? Mas é um torpedo melhor Torpedo é bom Bota o meu dinheiro Pegar aquele torpedo T3 que eu falhei em fazer Vai conseguir fazer em 11 dias Se parar a volta a gente vai começar Então encher o submarino de torpedo melhorado O que você tá fazendo, rapaz? O que você quer? Ah tá, esse aqui é o espião, né? Que eu tenho que levar Entendi, entendi Beleza Ah, deixa eu ver Eu tenho dinheiro? Tenho Se eu tenho dinheiro Eu vou Fazer upgrade Dois Snorkeltas Acho que é lá no combustível Pronto E anti-radar Conta de snorkel Então É o material que dispersa As ondas de radar, né? Dois dias a gente vai poder sair Dois dias a gente vai poder Ah, a gente vai poder sair Beleza Temos Deixa eu ver A comida tá boa? Não tá Aqui, deixa isso aqui Bota um pouco lá Nesse meio tempo Vamos comprar então Um pouco mais de comida Olha lá, pessoal Vamos tentar usar pela primeira vez Os Os Norquetos E vamos ficar aqui embaixo Aircraft spotted Eu podia aproveitar Pera aí, pera aí, pera aí Fica aí, fica aí Eu vou testar Nossa segunda arma Nossas Metranconas Boas Cancela Para Não dá não Vai fora Ninguém vai afundar nada não O que eu vou fazer é Metrancoso Beleza E Na metranca Você consegue carregar Dois caras que atiram Será que eles vão automaticamente Me fuzilar ali do lado? Olha que bugado Coisa horrível Beleza Vamos preparar Ele está Deixa eu ver Atualmente detectado Radar Tem um radar Ele está com alarme Está pronto para lutar Beleza Olha lá Eles vão atirar automático Ah, rapaz Boa Lindo Beleza Eles estão vindo, hein, pessoal Vamos ver se essas Armas aqui Antiaéreas são boas Ou são a verdadeira De uma porcaria Ainda mais Você vai vir a observação Porque eu preciso saber Onde eles estão Porque, né Você não está conseguindo Eu fui Aí, pronto Identificou Daqui a pouco Então vai começar A meter bala Preferência com os três Vamos ver se vai dar Aí começou O rapazinho ali do lado Ainda não está atirando O outro não consegue virar Aparentemente, então A minha arma A principal Vai ter mais alcance Ainda mais Ainda mais Ainda mais Vamos ver Com o que vai ser Opa Está muito alto, né É, ele está descendo Opa, está levando tiro, hein Tem umas fumacinhas Boa Opa 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 Está pegando, rapaz Deixa eu ver se o pequenininho Está atirando Pior que não Ele só atira bem de perto Ah, fundou já Não sei se teve diferença O upgrade na metralladora Mas foi muito suave Bom, vamos por baixo da água Aproveitar os nóculos Que a gente precisa mais Respirar nem usar Bateria para ficar Nessa profundidade E tem, né Uma pequena Fumaça de chaminé Vou ver o que Está chegando Ou quem que está chegando, né E aí, técnico Você não devia estar Fazendo outra coisa Aí Electric engines Isso não é na família Teoria Eu não preciso usar os nóculos ainda Eu posso subir ele Puxar um pouco de ar Depois abaixo de novo Também não precisa Ficar dando visibilidade De graça E aí, fi Você tem que ir lá Para o hidrofone, cara Sem você A gente não vai saber Quem que está lá Manda um rapaz Ajudar aí Pequeno grupo Está mais longe Do que parece Norkel Tower Vamos ver se ele vai Conseguir realmente Fazer a nossa bateria melhorar Opa Ah Espera aí Esse negócio aqui Está vendo? Que da hora Olha lá A chaminézinha Beleza O oxigênio Ele já encheu na hora E agora Estamos enchendo também A bateria O problema é que Isso aqui é muito mais visível Do que Um simples negocinho Mas assim Quer dizer agora Que nós podemos Reabastecer A energia Sem Ter que sair Debaixo da água Que é muito Muito bom Olha só Que da hora Agora que eu estou usando Vou andando assim Estão nem aí Claro Dá para me detectar Mais fácil? Dá Mas é muito mais difícil De detectar Por exemplo Do que se eu tivesse Nossa Virou o dia Do que se eu tivesse Fazendo a viagem Por cima Da superfície Vamos lá Passar aqui do lado Opa Um pequeno grupo Passando Ele vai me encontrar Talvez Deva Deixar ele passar Para o motor Tap Deixa eles passarem Feito Bora Olha o tempo Que a gente está Embaixo da água Antigamente Não teria Menor condição De fazer Um negócio desse Inclusive Setembro Quatro da manhã Perfeito Estamos no horário Certo Vou até aumentar Velou Passar meio longe Do porto Que eu tenho que Deixar ele aqui Na praia Para o meu espião Cheguei muito perto Ó pessoal Estamos para entregar Aqui o espião Na praia Eu acho que é só Transporte Spy Só chegar aqui perto E aí ele se vira Para fazer a missão dele Pum 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 Sair da área Reportar para o headquarters Será que é só isso? Ou ele vai dar uma missão adicional? Opa Missão completa Precisamos de um operador De rádio Radio Gaga Não está profundo o suficiente Para não conseguir Usar o rádio Novas ordens de rádio Espera lá Nós não conseguimos manter A cover do espião O inimigo sabia Da nossa missão Hum Nós vamos voltar em breve Transmissão do HQ Ok Ah Porque eu fui visto Pelos aviões Então Minha missão não foi completa Quer dizer Ou foi mais ou menos completa Sei lá Deixa eu ver Missão Cardiff Docks Nosso espião Manfred comunicou Que o alvo Cardiff Docks Está fortemente guardado A missão dele É a prioridade máxima Para a gente Precisa ser ajudado A qualquer força Só ordem É preparar Qualquer Qualquer coisa Para distrair Perto do porto Para tirar as defesas Do porto Ou seja Tem que fazer o caos ali Beleza Vamos lá Vamos pegar os navios Estacionados E vamos ver O que a gente pode fazer Opa Patrulha Da defesa costeira É Eu ia para lá Mas eu preferia Atirar nos caras Estão parados Mas Eles vieram Quem sou eu Para dizer que não pode Deixa eu parar Deixa eu ver Ele sabe que eu estou aqui Não Ele não está Ele não sabe Ele está Vindo inocente Uhum Pegar um carinha Para ajudar A observar Vamos abaixar o snorkel Também Porque facilita a visibilidade Você vai dormir E Norkel control lever Esconde aí Vai para o hidrofone E vê quem está chegando Certo Você pode até dormir Não estou fazendo nada No momento Eu acho que é só isso Na real Eu posso fazer Depth steering Então Vai Vai controlar A profundidade Nosso Mas Nosso navio Nosso submarino Eu acerto Não sei o que tem ali Tem um grupo De 1 a 3 ali Certo Eles estão vindo Eu vou ter que sair daqui mesmo Tem mais outro ali Caraca É sério isso? Vamos começar a identificar Esse maluco 30% Certo É britânico 60% de mira 2 km de distância 80% 80% Vamos lá 2 tiros nele Por favor Só que Cara É muito ruim Atirar daqui Eu quero ver se eu consigo Passar Desapercebido Se eu conseguir Vai ser melhor Vamos ver se eu consigo Sair Ele não me viu ainda Porque se eu For detectado aqui Eu vou ter que passar Pelo porto Onde vão sair Um monte de navios E vão me fechar Olha a defesa Costeira aqui Calma A cidade mais alta Cara do hidrofone Tá dormindo Maravilhoso O cara aqui Tá quase morrendo Vai dormir É Perdi um pouco Da visão Tá Dorme Deixa eu pegar O lugar dele Manda um cara Ajudar Uou Pera Peste Attackcraft Ferrou Droga Eles me viram? Não Mas eles vão Passar em cima Hum Pera Vamos desligar O motor Eu vou Aprofundar Mais Deixa eu descobrir Quantos metros Tem Eco Sounder Zubafil Vamos ver Quantos metros Nós temos De profundidade Para afundar O que faz barulho? Sonar Detendibilidade Radar Signature Noise Gerocompas Ventilação Motor Então beleza Motor a gente vai Para o manual Diga o compas Você desliga E a ventilação A gente vai Logo logo Também desligar O que você está fazendo da vida? Onze metros Que a gente pode descer Beleza Liga a ventilação Onze metros Onze metros Aqui Uhum Bom, eu posso ir andando Enquanto eles não estão perto Mas em breve a gente vai ter que Maneirar Desceu Desceu Uhum Carinha do Radar Vai ver onde eles estão Please Você pode ir dormir Eles ainda não me viram Quanto mais baixo Quanto mais perto Do solo Mais difícil de me detectar Deixa eu ver Radar Signature Sonar 35% Eu posso ir um Um pouquinho mais para baixo Pronto Então o radar Sonar 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 20% É o mais próximo do chão Que eu consigo Olha pessoal A gente está Desviando Todo mundo Fingindo de morto Está dando certo Mas lembrando Que eu tenho a missão De causar Um caos aqui Para Para tirar as defesas Então Começar a preparar Deixa eu ver se eu consigo ver eles Ali foi o único ponto O último ponto Em que nós vimos Os inimigos Detecção Peraí Detecção não quer dizer Que eu fui detectado Foi que eu detectei alguém Força de defesa costeira Está indo embora É bom que aí Eu estou com os torpedeiros E vaso Oh Peraí O que foi isso? Foi visto? Foi visto Foi baleia O que esse cara Fica saindo? Mano Vamos ter que respirar Pessoal Vamos para a altura Possível De usar snorkel Espero que não vejam A nossa fumacinha Mas vamos ter que usar Vindo O ar vai encher rapidinho A sensibilidade também está melhorando Em teoria Não, não Vamos Vitrofone Impossível Mira na corveta Deixa eu ver Se Empire Eu tenho que vir aqui Um pouco para o lado Gente Eu vou mirar nesse Você vai mirando no Empire E aí a gente vai tentar Afundar todo mundo E sair vazado Lembrando que eu estou usando Os torpedos T1 Que vocês falaram Que é um pouco mais rápido Eu tenho que tomar um pouco De cuidado Um ângulo Um ângulo Um ângulo Um ângulo Um ângulo E daqui eu acho que eu consigo Pegar o B Vamos ver como que está o B B Está horrível Certo Top Eu estou com um snorkel de pé Se mal lhe pergunte Sim, eu estou com um snorkel de pé Que tal não fazer isso? É claro Estamos observando o inimigo 24% 6 Está bem ruim a visão na real Aqui lá o Isles Está 10 Não, 50 E o C Você está com nada Porque você não está vendo ele direito Beleza Putz, está vindo sério Fast Attack E não gostei Mesmo Tá, acho que é melhor Eu simplesmente soltar um torpedo E me contentar com isso Vê 70% Soltar tudo Seus torpedos são ruins mesmo São tudo mesmo Ah, vamos lá Um, dois, três E quatro Qual que é o tipo dele? Sei lá Não precisa afundar muita coisa Só preciso fazer barulho E aí a gente vai fugir Lá para baixo Vai indo de costas Enquanto a gente está de costas Depois que ele começar a virar Aí eu, né Mudo a direção Torpedos indo T-1 Está vendo? T-2 aqui Diferente de velocidade Olha os torpedos chegando O rapaz parado ali Sem saber O que está vindo Bum Pronto Fundou Está saindo embora Olha, eles estão indo para lá Para ver o que aconteceu Isso é bom Deixa eles irem Enquanto isso A gente vai vindo para cá Opa Tem um pequenininho aqui Que está vindo Deixar o saco, hein Deixar o saco, hein Deixar o saco Deixar o saco Deixa eu ver se alguém está vindo Estão procurando, pessoal Novo contato Aviões Ih, rapaz Estão mandando tudo Fumaça de chaminé Olha que beleza Deixa eu ver como está Minha chance no ar A, 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 a Aqui Isles Está vindo Deixa eu ver como ele está vindo Está vindo reto Tá Bora Olha lá Tum, tum, tum Opa Vai pegar Infelizmente ele parou Com impacto O resto não pegou Eu acho que ele não vai afundar Mas ele vai fugir Ah, tem uma galerinha passando Hum Eita vir aqui Bora Deixa eu ver Vocês estão carregando mais torpedos, né Deixa eu dar uma olhada Como que nós estamos Tudo certo Eu preciso reportar Que a gente terminou a missão Capitain Capitain Oro 1 Pronto Tem o cara vindo atrás de mim Ele não recuou Isso é ruim Torpedo Cadê, cadê, cadê Uá Isles Total torpedo de costas Vai Luz Ah Acho que ele vai pegar, hein Será? Pegou Agora já é, mano Pronto, pessoal Pronto O cara que tá me perseguindo já é Elvis Você continua seguindo Isso tudo, né Sem Sair Debaixo da água Muito bom Mais 3 mil e pouco 40 mil aqui no estoque Olha que beleza Olha, a mira tá boa É Ô, louco Pegou, hein Mentiu e agora Nossa, que mentira Que mentira Esse aqui é Boa, hein 20 segundos 10 segundos 10 segundos Até um Ah Ah Que delícia Agora eu acho que ele parou, pessoal Agora vai Que raio de mira Que raio de mira é essa Que raio de mira é essa Aff, velho Aff, velho Tá, né 99% Errei Tudo E também E também atirou no meio do nada Ah, entendi Ah, entendi Ele tá parado E aí de repente ele começou a andar Eu entendi Entendi O jogo Tá bugado Eu imagino Eu imagino o que acontece É o seguinte Ele tá contando Tipo, motor acelerado No máximo E aí como o motor Tá acelerado No máximo Ele mirou na frente De onde o inimigo estaria Só que A frente do inimigo Achou, droga A frente de onde ele estaria Não é Não é onde ele tá de verdade Porque ele bugou E ficou parado Tenho quase certeza Que é isso Também passou reto Mas enfim Vamos Passar Já que ninguém tá vendo Não temos escolha Pessoal Vamos ter que subir o snorke Ah Mas podia ser pior Antigamente a gente tinha que Subir o submarino inteiro Hoje em dia é só Chaminézinha Dá alegria Rolar Espero que você não esteja me vendo Puts Eu acho que tá, hein Eu acho que eles viram Chaminézinha subindo Caraca, velho Tá todo mundo vindo pra cá Seguindo a fumaça Mas eu acho que eles não podem Atirar lá de baixo Lá de cima, quer dizer Mano Funda aí Tá ótimo Tchau Cadê o maluco do motor Mecânico Engenheiro Bota aí Dois caras no motor O almoço só vai velocidade máxima Já passou de perto Sai É, agora ele perdeu Tá vendo Agora ele tava em padrão de busca Baixa disciplina Não veio Capitão Fifi Boas Wain Aqui Boas Wain Tá fazendo nada Maravilha Profundidade Funda E Sobe de novo Porque da última vez que a gente fez isso Ele conseguiu Né Fazer os negocinhos É, foi uma porcaria Muito bom Você pode dormir Tá horrível Você tá dormindo Fazer o quê, filho? Consegue jogar carta Não consegue Cozinhar Vamos ver se eu consigo subir Nesse negócio aqui A gente consegue fazer os negócios Tá Motor de diesel Vamos ver se ele agora vai Sei lá Jogar jogos de cartas Vai nada Tá nem aí pra nada Bom Vai dar problema De moral Certeza Eu só encher então Combustível Bom pessoal Conseguimos chegar No porto Queria mostrar então Missão completa Iron Cross First Class German Cross Ok Quase lá German Cross em Gold Boa Foi pra mim Acho que foi Vários objetivos ali O que eu fiz O que eu não fiz Eu ganhei 75% de reputação Um pouco de tonagem Ganhamos Eu não fiz o transporte Do espião Ah tá Porque eles me detectaram Um caminho Eu devia ter ido Por baixo da água Foi aquele avião Que a gente derrubou Que eu vi o avião E eu quis derrubar ele E não foi uma boa ideia Então A gente não conseguiu 100% do objetivo Fazer o que? Mudamos uma galera Foi o avião Esse cara que tava Pousando no porto E esse foi uma corveta Ok Então Deixa eu ver Headquarters Completo na task Então Aceito Torpedos novos O que mais? Tem torpedo melhor ainda? T5 rapaz Ih rapaz Pulou um nível Isso aqui é Windows Windows 7 Qual? 7, 8, 10 Foi isso Hidrofone melhor Ih cara Hidrofone é muito bom Toalete Pra eles cagarem felizes Embaixo da água Também é interessante Equipamento production Mar decoys Poderia ter me ajudado Pra fugir Esse teste militar Eu não sei o que seria Olha Mais bateria Eu não sei se é preciso Porque nós Produção de equipamento Porque nós estamos Com snorkel Então dificilmente A gente precisa de mais Tempo de bateria O que gasta primeiro É o ar Não a bateria Então vou pegar O hidrofone melhorado Demora muito Pra fazer Apenas 12 dias Pra completar Uma férias Se eu sair de férias Agora A gente consegue Dá uma olhada Apareceu os Torpedo T3 Pra pegar? Apareceu Ah Que delícia Então esse aqui Eu acho que ele vai ter A velocidade Do T1 E Talvez ele seja Difícil De detectar Igual o T2 Vou passar um tempo aí Eu vou ficar enchendo Meus torpedos E nos vemos na próxima Caralho O vídeo ficou de 40 minutos Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou Tchau Tchau Tchau